A CIDADE NO BRASIL 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 O AYSTAN O AYSTAN O AYSTAN O AYSTAN O AYSTAN O MAIS CIDADE NO BRASIL E nós fomos trabalhar juntos. Daí ela fez um monte de salgados, 120 salgados. Peraí, 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 a gente tava vendendo café com leite, já tá vendendo salgados? Não, ela fez o café com leite. Ela que fez, ela deu dinheiro, fez o café com leite. Não, mas eu vendia, entende? Isso é, claro. E o Einstein servia. Porque o Einstein, daí eu liguei pra ele e falei, oi Einstein, como é que tá? Daí ele falou, tudo bem, tá, tá uma situação difícil. Daí ele falou, tô, tô desempregado pra quem é moral de vida? Ah! 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 E aí? Desculpa. Não, mas não. Outra coisa que eu soube que você escreveu um livro também. Escrevi um livro. Vai ser publicado? Não, não vai ser publicado. E eu gostei do livro, né? Mas as pessoas que leram o meu livro acharam lixo. Mas sobre o que é o livro? Meus pensamentos. Eu quero ler. Eu quero ler. Faz questão de ler. E até uma outra coisa também que eu achei curiosa, uma coisa recêntrica até. Você adora frequentar velório. Não que eu compre um jornal e fique procurando quem morreu pra ir no velório. Eu vou para esses eventos e sei que eu não sou convidado. Mas é convidado. Como é que seu convite pra velório tem RSVP em baixo? Não, né? Responda. Mas pelo menos ligam, né? Dizem, ó, morreu fulano, morreu fucano. Aí você vai. Não, daí eu vou, né? Qual é o melhor velório que você já foi até hoje? De rico. O quê? Tá, velório rico. Que pergunta idiota. Porque deve ter lanches e coisas. Lanches e... Tem três coisas que mudam em velório. O caixão, o defunto e o lanche. Nunca é o mesmo. Não, nunca é o mesmo. O defunto... Em velório de pessoas com poder social positivo melhor, né? Nesses velórios, o defunto sempre tá bem penteado, maquiado. Tá com uma cara que parece que tá sorrindo, né? Na velório de pessoas mais humildes que eu fui, todo defunto tá com um pano enrolado na cabeça. Acho que eles fazem o... Tóxica, né? Eles devem mexer com o canto. Dois bairros estão mudando o nariz. E o defunto parece que sempre morreu com dor, porque ele tá bem fina. E o lanche também, né? O livro eu tenho medo morrer de pinturado numa cruz. Eu não sou mesmo pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Um branco que te só existe, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Marcelo Matisse, deixa eu te falar. A tua dificuldade não é que você tenha carência de talento. É que você tem talentos demais. Aí fica difícil. Marcelo, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.